Dói aqui, dói ali, dói todo o corpo. Para me mexer é um sofrimento. Já tenho essas dores por mais de três meses e ninguém descobre o que é. Pois é, pode ser fibromialgia, uma doença de causa desconhecida, mas que está relacionada a estresse físico ou emocional, fadiga crônica, depressão, hipotiroidismo e distúrbios do sono. Existe tratamento, não desista, procure auxílio médico. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento. Apoio Realto